Agora nós vamos entrar em uma parte realmente da aplicação, vamos tentar fazer uma aplicação um pouco mais completa Com consumo de API REST Então já que vamos usar API REST, nós precisamos de um servidor E como somos de front-end, às vezes nós não temos essa capacidade, não é verdade? Então vamos usar o Dartion, para quem não conhece o Dartion, ele é um mini servidor HTTP Feito em Dart, que ele transforma um JSON em uma espécie de REST Então se você não conhece, veja o vídeo aqui em cima primeiro, antes de ver, que eu não vou explicar o que é o Dartion aqui Você tem que ver o vídeo lá primeiro, tá bom? Então eu vou só criar uma pasta aqui chamada SERV Cadê? Deixa eu criar aqui uma pasta SERVER E aí aqui dentro da pasta SERVER eu vou acessar via terminal Aqui, cadê o terminal? E no terminal eu vou digitar, eu vou acessar aqui a pasta SERV, cd.server Então se ele é essa aqui E agora eu vou criar o servidor com o Dart, instalando o Dart, tal como está no vídeo aí do card Chama dart.init Ele criou o SERV para mim, você pode ver que aqui dentro tem os arquivos aqui Inclusive o JSON que nós iremos trabalhar aqui A gente não vai usar a parte de usuário nem a parte de product Ou a gente pode usar essa parte de product aqui também, sem problema nenhum E vamos consumir ela ali Então vamos passar diretamente para criar o serviço que irá consumir esse cara Para isso eu vou levantar o meu servidor aqui, basta eu chamar o Dartion Eita, ficou estranho Eu vou chamar o Dartion SERV E aí ele vai levantar o servidor na porta 3031 E a gente pode até confirmar acessando em qualquer faixa aqui 3031 barra product Que é o nome, aqui ó A chave, produtos aqui E aí, vai chamar o product Nós temos aqui então O nosso produto aqui, o nosso JSON Para a gente trabalhar E é isso que a gente vai fazer Então temos um title e um IG Vamos deixar esse cara aqui por enquanto E vamos voltar lá para o Dart Especificamente aqui no Dart Então nós iremos Nós iremos então criar Uma nova pasta aqui chamada product Vai ser a parte product Aqui dentro Nós vamos criar a pasta de produtos e tudo mais Mas antes Vamos criar o serviço Normalmente aqui, né Então vamos criar aqui services E dentro da pasta service Nós iremos criar O product service Que é o que a gente vai usar para Service É o que a gente vai usar para consumir A API ali dentro Então vamos focar nele aqui Né, por enquanto Deixa eu voltar aqui Eu terminar o console E vamos aqui focar nele A class É Vamos botar aqui Product service Para ele consumir A API lá externa E Nós iremos aqui então Fazer um método Para pegar Todas as APIs Então vamos usar um cliente HTTP Né Geralmente a gente utiliza o Dio Mas eu acho que Eu acho que pode usar outro aqui agora Vou usar o Uno Né Vou usar o Uno aqui E Dá para você utilizar Uma cópia do 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 De um Package bem popular Do Javascript Então vamos lá Simbora Vamos criar aqui então A cópia É O Final Uno Né Final Uno E vamos chamar aqui de Uno Vamos receber esse Uno Por injeção de dependência Para a gente poder fazer os testes Né Testar normalmente Tá Eu vou Criar o construtor Né Para a gente trabalhar normal Cria o construtor E agora vamos fazer aqui É Um método Para pegar Vamos fazer É O FAT Product FAT Product É Para a gente começar a pegar esse camarada Para pegar esse cara A gente precisa criar um modelo Então vamos criar um modelo aqui também Numa pasta de produtos Né Vou chamar model Eu vou chamar de Product Model O qual Nós iremos criar É O Product Model Product Model Tá certo Isso mesmo Product Deixa eu ver aqui Se é Product Isso aí mesmo Product Model E aqui dentro O que que tem dentro do produto de modo Como a gente viu Um ID Né Ele é uma string Né Final String ID E temos também Um Final String Title E adicionamos aqui É Para ele Botando aqui um Create Normalmente Ali Vou botar até como construtor Então Botar ele nomeado Porque Eu acho mais legal Trabalhar com ele nomeado Fica mais fácil Da gente Enxergar as coisas Depois É E aí Eu estou usando uma extensão Que ela é bem legal Que você tenha também Ela se chama Data Dart Eu acho Deixa eu ver Essa aqui Dart Data Class Generator Essa extensão aqui Ela é bem legal Para a gente criar Algumas coisas Assim por exemplo De serialização JSON Por exemplo Se eu clicar aqui Em cima dela E vir aqui JSON Serialization Ele já vai criar Para nós Toda essa parte De serialização To map From map To json From json Já criou tudo Para mim Automático Então meu modelo Está pronto É esse modelo Que eu vou Utilizar aqui Então O que eu vou retornar Nesse método Aqui Uma feature Porque eu vou acessar A internet Então uma feature Que vai entregar Uma lista De Productmodo Tem que fazer Isso aqui Acontecer Então Como é que nós Iremos proceder A partir de agora Vamos consumir O nosso cliente HTTP Nosso cliente HTTP E aí Ele vai retornar Um response Já vou botar aqui Await Já que ele vai Consumir Via uno .get E aqui dentro A gente passa A URL Daquela maneira Que a gente passou ali O HTTP Localhost 3031 Product E pronto Sem passar mais nada Nós já temos Aqui A nossa response Pelo menos É para a gente ter A nossa response Aqui já Como é que a gente Vai fazer Para transformar Essa response Em product model Aí é aquela Serialização Básica A gente tem um aulão Sobre Consumir API REST Que talvez Você possa dar uma olhada Que vai ajudar Se você não conseguir Compreender Essa parte aqui De qualquer forma Eu vou transformar A resposta Que vem Esse JSON Em uma lista Já que ele é uma lista Mesmo Ele vem uma lista Aqui no JSON Se você olhar Ele é uma lista De JSON Então eu vou só Eu só vou pegar Aqui esse response .data E fazer um cache Para a list Para eu poder usar As coisas de list Lista nele Agora eu vou Simplesmente Eu vou retornar A conversão Desse list .map E vai ficar Eu vou pegar o map Que ele vai transformar Item em item Esse JSON Ele vai transformar Item em item Em um product model Então eu vou chamar Aqui a parte Do product model Product model From map Que é o que vem Da internet From map E eu vou Passar um map Aqui Um exinho Para ele E pronto E aí no final Eu ponho To list E está tudo pronto Já fizemos Aqui o passe E ele já retorna Eu posso até Colocar isso aqui Dentro de uma variável Para ficar mais legível Eu vou colocar aqui Products E aqui fica mais Legível Product model Product aqui Foi Show de bola Feito isso aqui Nós já temos Então O Product aqui Completo E já vai estar Funcional Para a gente Testar Vamos fazer uns testes Tá No próximo aula E Você Está convidado A acompanhar Um pouco de teste Se você não Conhecer um pouco De teste Você pode pular Para a próxima aula Tá bom Tchau